Oi, oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Voltamos provando mais ovos de Páscoa infantis. Hoje a gente vai provar dois ovos de Páscoa, um da Brasil Cacau e um da Cacau Show, tá? O da Brasil Cacau é esse daqui, que é um ovo ao leite, que vem com uma pulseira de dinossauro e fala aqui que o ovo deixa a língua azul, então acho que as criancinhas vão se divertir com isso. A gente vai fazer o teste e ver se a língua fica azul mesmo. E o outro é esse daqui da Cacau Show, que também é um ovo ao leite, só que ele vem com essa bolinha aqui. Então, vamos abrir, experimentar e ver os brindes que vem, se vale a pena. Bom, o primeiro ovo que a gente vai experimentar e ver o brinde é esse daqui, da NBA, da Cacau Show. A Cacau Show lançou esse e lançou também outros ovos iguais com outras bolinhas, tá? Então tem essa que é da NBA, tem outro que é do Chicago Bulls e tem pelo menos mais um. Eu não sei que pelo menos três tipos de bola tem. Eu não lembro exatamente quais são, mas tem pelo menos três. Ele tem 160 gramas, tá? E eu paguei R$ 77,90 nele. Então vamos abrir, ver como é o ovo e ver também como é a bolinha. Aqui fala que ele é um ovo de chocolate ao leite e tablete de chocolate ao leite. Eu já fiz um outro vídeo provando ovos infantis da Cacau Show. Eu vou deixar ele linkado aqui abaixo, mas eu acho que eu já sei mais ou menos o que esperar do ovo com essa descrição. Ó, achei a embalagem do ovo bonita, tá? Bem carinha de ovo mesmo, bem coloridinho, que criança gosta. Por dentro ele é bem azul, achei um papel bonito. E o ovinho é embalado nesse papel prateado. É um... Então... Ixi! Nossa! Ah não, tá aqui. Eu achei que... Quando eu derrubei, eu achei que ele tinha vindo sem o tablete, que fala que vem dentro. Mas ele veio com o tablete, tá? Tá aqui esse tablete. Então ele é assim, tá? Bem lisinho ao leite. Cheiroso. Eu já experimentei no outro vídeo. Ele era um chocolate muito macio, muito saboroso também. Realmente. É o mesmo chocolate que eu provei dos outros ovos infantis da Cacau Show. Muito saboroso, cheiroso. Macio. Geralmente ovo infantil não é tão gostoso. Eu não uso um chocolate tão bom em ovos infantis, mas esse daqui estão usando um chocolate bem gostoso. Muito bom. No outro vídeo eu já tinha reclamado da barrinha que vem dentro, porque eu achei muito feio. Que poderia ser bombom. Que bombom é muito mais bonito, gente. Criança gosta de coisas vistosas, né? Criança gosta de embalagem, gosta dessas coisas. Então eles mandam um tablete ao leite sem nenhuma capinha, sem nada. Achei muito sem graça esse tablete. Poderiam ter feito melhor pelo preço do ovo, né, gente? Mas com relação ao gosto, é bem gostoso. Agora vamos ver como é a bolinha que vem junto. Ela é assim, ó, gente. É uma bola bonita. Aqui diz, vem com uma etiqueta, aqui, ó. Que fala, atenção, não recomendável para crianças menores de 3 anos por conter partes pequenas que podem ser engolidas. Eu não sei aonde eles estão vendo parte pequena, porque pra mim isso daqui parece uma coisa única só. Mas a indicação é que não é recomendável para crianças menores de 3 anos, tá? Então, tá aí. Pelo menos é o que eles falam. Aí vem escrito Cacau Show, NBA, vem o símbolo da NBA. É bonita. Eu não entendo muito de basquete. Então, não tenho muitas informações sobre isso. Mas é uma bolinha bem bonita em formato de basquete. Não é do tamanho da bola de basquete grande, né, óbvio. Ó, minha mãe, em comparação a ela. Ela é uma bola pequena, tá? Mas é uma bola legal. Uma criança consegue brincar bastante com isso. Vamos ver se ela pula. Nossa, fiz muito barulho. Tirar as coisas aqui de cima. Vamos ver se pula agora. Pula razoável. É, pula, gente. Testei ela no chão. Não deu pra mostrar pra vocês, mas... Testei no chão, ela bate e volta. Bate e volta, tá? Então, é uma boa bolinha. Se você não sabe exatamente o que dá, bola é uma coisa que eu acho que agrada a todas as crianças, né? Todas elas brincam com bola. E agora, a gente vai abrir e vai ver esse ovo aqui de chocolate da Brasil Cacau. Que ele diz que pinta a língua de azul e vem com uma pulseira de dinossauro. Antes disso, eu vou só dar algumas informações. Ele tem 150 gramas, tá? Então, ele tem 10 gramas a menos do que o ovo da Cacau Show. Mas ele é mais barato também. Eu paguei nele R$64,90. Enquanto o da Cacau Show foi R$77,90, tá? Então, ele tem 10 gramas a menos, mas ele é um pouco mais barato. Dá uns R$13,00 de diferença. Ele é uns R$13,00 mais barato, tá? O que que fala aqui na caixinha dele? Fala, Dino, um amigo de aventuras e gostosuras. Contém um ovo de chocolate ao leite e uma pulseira de pelúcia. Com chocolate que deixa a língua azul. Ó, vem escrito aqui, tá? Com chocolate que deixa a língua azul. E daí que dá escrito também. Esse Dino é sua nova pulseira de pelúcia. Você sabia que além de rugido poderoso, o Dino também tem braços e perninhas que viram uma pulseira de pelúcia? Ele abraça o seu pulso e se torna seu companheiro de aventuras. Com uma das mãos, abre os bracinhos e as perninhas pra envolver o seu outro braço. Se precisar, aperte um pouquinho e pronto. Divirta-se um montão. Então, parece que ele é um dinossaurinho de pelúcia que você pega as patinhas e coloca em volta do seu braço pra virar uma pulseira. Uma pulseira mesmo. Um dinossaurinho que vira pulseira. E aqui também diz que ele não é recomendável pra crianças menores de 3 anos por conter partes pequenas que podem ser engolidas ou aspiradas. Então, é a mesma recomendação do outro ovo, tá? Que não é recomendável pra menores de 3 anos. Vamos abrir agora. O ovinho, gente, ele parece bem menor, tá? Embora ele seja só 10 gramas de diferença, ele parece bem menorzinho. Olha o tamanhinho, gente. Bem menorzinho do que o outro, tá? E o dinossaurinho é uma gracinha, gente. Eu tava achando que não ia ser muito legal porque ele era uma pulseira. Mas ele é muito bonitinho. Olha isso aqui, ó. Perninha. E ele vem mesmo de um jeitinho pra... Embora mexa assim, ele volta no lugar, tipo, pra agarrar mesmo o bracinho da criança. Ai, eu tava achando que não ia ser legal, mas eu achei ele muito bonitinho, ó. E eles lançaram... A Brasil Cacau lançou só dois tipos de ovos infantis, né? Esse daqui e um de unicórnio. Eu vou colocar a fotinho do de unicórnio aqui pra vocês verem. Então, esse é uma versão masculina, né? Pros meninos. Ou unissex, porque menina também pode gostar de dinossauro. E o de unicórnio, que é uma versão mais de menininha mesmo. Mas achei muito fofo. Vamos colocar no braço. Ver se dá certo. Dá, gente. Ó. Tá bem presinho e ele agarra o nosso bracinho. Então, a criança vai poder levar o dinossaurinho dela pra lá e pra cá. É um bom brinquedo pra levar quando a criança sai, sabe? Tipo, vai no shopping, vai em algum lugar. E às vezes a criança cansa e não quer mais carregar o brinquedo. Será que ela não precisa carregar esse daqui? E você prende no bracinho da criança e pronto. Ela tá com o brinquedinho, não vai esquecer ele em algum lugar. Ou não vai ficar cansada e ficar pedindo pro pai ou pra mãe ficar segurando o brinquedinho. Achei muito bonitinho, gente. Me surpreendeu. Eu tava achando que não ia ser tão legal. Mas é muito gracinha. Adorei. E agora vamos experimentar o ovo. Ver se o ovo tem boa qualidade. Ou se é um chocolate ruim. Só porque é pra criança. Olha, bonito. Riscadinho, tá? Cheiroso. Um cheirinho bom. Mas esse não tem bombom nenhum. E nem aquele tablet fioso que tem o da Cacau Show. Isso eu não acho legal, gente. Porque criança merece, né? Ganhar um bombomzinho. Criança gosta de ver o que tem dentro. Gosta de descobrir as coisas. Então, eu acho que isso é uma coisa que as marcas estão falhando. Tem que ter bombomzinho dentro dos ovos, tá? Porque criancinha gosta. É muita maldade não colocar bombomzinho pra criança. Mas vamos ver se pelo menos o gosto é bom. Ele é mais grosso, tá? Ele é um chocolate bem mais grosso do que o da Cacau Show. Porque o da Cacau Show é fininho e o ovo é maior. E esse daqui o ovo é menor, mas é mais grosso. Então. Os dois ovos são muito gostosos. Esse daqui e o da Cacau Show. Assim, com relação ao sabor, talvez eu goste um pouquinho mais do sabor do da Cacau Show. Mas são muito gostosos. Mas esse daqui é o que falam que pinta a língua, né? E já dá pra ver. Porque a minha língua já tá azul. Comer mais um pouquinho pra pintar o outro lado. Ah. Desculpa ficar mostrando a minha língua pra vocês, gente. Sei que vocês não estavam assistindo o vídeo pra ficar vendo a minha língua. Mas é pra testar e mostrar que realmente fica azul, ó. Então, cumpriu o prometido. Bom, e o que eu achei dos dois ovos, gente? Eu achei que os dois são muito legais. Que a qualidade dos dois ovos é muito boa. As criancinhas vão ficar felizes com qualquer um dos dois brindes. Mas, como eu estou testando os dois, vamos escolher o que eu acho mais legal. Eu ficaria, vou ser bem direta. Se eu fosse comprar pra dar pra uma criança, eu acho que vai depender da idade. Se eu fosse melhor, tipo uns sete anos, eu daria o de bola, né? Porque daí eu acho que a pulseirinha de dinossauro já é muito infantil. Mas, pensando numa criança pequena, de uns três anos, eu daria o de dinossauro. Por quê? Por vários motivos. Um, ele custa R$64,90. Então, ele é mais barato do que o outro que custa R$77,90. A pulseirinha de dinossauro é muito gracinha, gente. Muito lindinha. E eu acho de verdade que, embora tenha sido feito pensando mais nos meninos, eu acho que dá pra dar tanto pra menino quanto pra menina. Porque menino gosta também, né? Se é uma menina mais espuleta, se for uma menina mais princesinha, aí não. Aí tem que dar um modelo de unicórnio que eles lançaram. Mas se for uma menininha mais espuletinha, eu acho que ela vai gostar muito do dinossaurozinho também. Porque as crianças têm fixação, né? Em dinossauro, em alguns bichinhos. A maioria gosta bastante. E eu achei de muito boa qualidade. Achei ele muito gracinho, achei bonitinho. Ele prende na mãozinha, mas ele também pode ser usado como bichinho de pelúcia normal. Mas o que eu achei muito legal é o ovo, que pinta a língua. As crianças vão se divertir com isso. Foi uma ideia super boa que a Brasil Vacal teve. Gostei muito. Daria esse. Com relação ao chocolate dos dois, os dois chocolates são muito gostosos. Então, acho que não precisa ter um critério de escolha com relação a isso. Os dois vão agradar a paladar infantil e adulto também, porque é um bom chocolate. O diferencial é pintar a língua de azul mesmo. Agora, se fosse pra criancinhas maiores, com certeza de bola. Porque eu acho que é uma brincadeira mais compatível. Ou se foi uma criancinha que você não conhece muito também, e você quer dar alguma coisa. O de bola, eu acho que é legal, porque as crianças vão brincar com a bolinha, independente de ser da NBA, Chicago Bulls, que as vezes a criança nem conhece. Eu mesma não sou muito antenada nessas coisas de basquete. Não acompanho, não sei, não conheço direito. Mas bola é um brinquedo que as crianças vão brincar. Então, na dúvida, esse daqui é um bom presente. Os dois são, os dois são muito legais. Então, a conclusão do vídeo é que esses chocolatinhos estão me surpreendendo, porque eles são gostosos, vêm com brinquedinhos de boa qualidade e muito bonitinhos. Se você gostou do vídeo, já vou pedir pra você deixar um like, se inscrever aqui no canal, compartilhar com todo mundo, porque me ajuda muito. Tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!